Quando eu digo que o mínimo para estudar alemão no método Spindler são 12 meses, alguns alunos dizem, meu Deus, é muito tempo, não, eu não quero essa responsabilidade. Então, onde é que você vai chegar? Lugar nenhum, vai ficar aí 12 meses procurando, procurando, não vai achar nada. Os alunos que fazem o seguinte, bora, Jaque, eu vou, esse ano é o meu ano, olha o que acontece com apenas 4 meses. Foram apenas 4 meses que minha aluna Patrícia se dedicou em aprender a falar alemão. Ela estudou um ano de gramática e disse que não conseguia falar e nem entender ninguém na Alemanha e hoje ela está aí feliz da vida dominando o alemão. E ela falou, já que esse ano a gente não vai de férias, porque esse ano eu vou me dedicar para aprender alemão. Pessoal, são apenas 12 meses que vão servir para a sua vida toda. Comece a pensar a longo prazo com a gente, você consegue dominar o alemão e assim ter a sua liberdade em apenas um ano.